Fala galerinha do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, primeiramente, antes de começar o vídeo aí, já quero pedir pra vocês aí, humildemente, pra se inscrever no canal, comentar, compartilhar e dar muito like, beleza galera? Galera, hoje eu vou tá trazendo aí um tutorialzinho aí, ó, pra você saber, tipo assim, quando a vela do seu carro, a vela de ignição, não está funcionando, beleza? É o seguinte, eu vou tá funcionando o carro, essa daqui, não vai focar, é a vela que tá nele, ela tá um pouco preta, pois ele tá andando na gasolina, esse carro é original álcool, certo? Eu coloquei uma vela aqui, é... a gasolina, só que como ele é um motor taxado álcool, tô usando as velas álcool, BPR7ES E é o seguinte, eu vou tá funcionando o carro, pra fazer o... pra te dar as dicas, só um minutinho e já volto, valeu! Galera, o carro já funcionando, primeira dica, que a... quando a vela vai estar falhando, cheiro muito forte na boca do escapamento, de combustível sem queimar Segundo, a hora de funcionar o carro, a hora de acelerar, ó, pra vocês verem, ó O motor tá tremendo muito, certo? Agora, agora o teste principal vai ser assim, com cuidado, não façam isso em casa, porque o choque disso aqui dói muito, viu galera? Muita gente aí, ó, pode pegar o pano, pra tá fazendo, arrancar o cabo de vela Ó, o motor continuou a mesma coisa, tá vendo? Ó, ó pra vocês verem, ó, vou tá acelerando, ó, sem a vela no lugar, ó, o cabo de vela Coloquei essa vela aqui, ela não tá funcionando As outras velas, conforme você for arrancar, as outras que tão funcionando perfeitamente Ó, o carro vai querer desligar Arranquei uma, coloquei e o carro afirmou Arranquei a outra, o carro querendo desligar Vela tá boa também, tá queimando Última vela O carro ainda querendo desligar Voltei também Só essa daqui, galera, que eu arranco, ó O carro ainda quer continuar ligado, tá vendo? Porque a vela não tá funcionando Beleza? Eu vou tá colocando a vela nova aqui agora, pra vocês verem Conforme que... O jeito que ele vai funcionar Já volto Valeu Galera, voltei Ó, a lenta já ficou lisa Dá pra ouvir, ó Vocês vão tá vendo aqui, ó Coloquei a vela, tirei a outra que tava Ó, pra vocês verem, ó Vou tá tirando a vela agora, o carro vai sentir bastante, ó Ó, pra vocês verem, ó Vela funcionando Boa Vela funcionando Boa Ó, vela funcionando Motor sente bastante Voltou Ó, pra vocês verem, ó Vou tá acelerando, o carro nem vibra mais Ó Aceleração imediata Vocês podem ver, ó Então é isso aí, galera Pra fazer o teste, é muito simples Mas tomem cuidado Arrancar, ó Tirar os cabos de vela Motor sente Aquilo que você tirar, o motor continuar do mesmo jeito É porque a vela não tá queimando E os cabos de vela que você tirar Você vê que o motor quer desligar É porque a vela tá funcionando Perfeitamente Beleza? Forte abraço, tem mais Fiquem com Deus